E agora a gente vai de música aqui no Entretendo. É hora do nosso Papo de Estúdio e a gente recebe ele, que participou do X-Factor Brasil. Dan Murata, aumente o som de sua televisão e curta sem moderação. Papo de Estúdio, apoio cultural, LM Studios. Meu nome é Dan Murata, sou cantor londrina desde os 15 anos de idade. Vivo de música, respiro música 24 horas por dia. E hoje eu vou homenagear o cantor Ed Sheeran, uma grande referência no universo pop. O cantor e compositor britânico Ed Sheeran ficou conhecido no mundo todo após o sucesso das músicas Photograph e Think Now Loud, lançadas em 2014. Com suas canções românticas, hoje ele é considerado uma das grandes referências da nova geração do universo pop. A primeira música que eu vou cantar se chama Lego House, e foi um dos primeiros sucessos do Ed Sheeran. E marcou bastante pra mim porque foi a primeira música que eu ouvi dele. E agora eu vou cantar se chama de entrada de jogo, e eu vou cantar teia de trabalho. E agora eu vou cantar teia de entrada, E agora eu vou cantar teia de entrada. E agora eu vou cantar teia de entrada. From this star that's raging on Now I'm out of touch I'm out of love I pick you up when you're getting down I'm out of all the things I've done I think I love you better now I'm out of sight I'm out of mind I do it all for you in time I'm out of all the things I've done I think I love you better now Don't hold me down I think the breeze is breaking And it's smoother now It's dark and it's going to get me wrong A próxima canção, acho que é um dos maiores sucessos do I Tira Que é Think You Now Loud Tocou em novela, tocou, ficou em primeiro lugar em várias paradas aí De clipes e rádios e etc Pra mim é uma música muito forte assim a letra E espero que gostem When your legs don't run like they used to before And I can't see you off of your feet We must still remember the taste of my love When your eyes still smile from your cheeks Darling, I will be loving you to be 17 But baby, my heart is different as hard as 23 And I'm thinking about people fall in love in mysterious ways Maybe just a touch of a hand Me, I'm falling in love with you every single day I just wanna tell you why I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me into the light of a thousand stars Kiss me into the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart I'm thinking now Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are We found love right where we are Pra finalizar eu escolhi a MMS É a minha preferida do CD dele E eu falei assim, ah, já que eu vou imanejar o Ed Vou escolher a música que eu mais gosto do CD I can't work it out How Going through the motions Going through us Though I've known for the longest time And all my hope All of my worlds All over reunite the signs And you're my hope Walking me home Home, 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 home See the flames inside my eyes It burns so bright I wanna feel your love Oh Easy baby, baby I'm alive But tonight I wanna fall in love You put your faith in my stomach I mess up this time Bom, quem quiser conferir meu trabalho Eu tenho um canal no YouTube Que vai tá aqui embaixo Tem várias versões de covers Tem vlogs e tudo mais Eu e o Rafa A gente sempre faz barzinhos Então quem quiser aí Contratar a gente Mais uma vez Obrigado, Rafa Entretendo pela oportunidade See the flames inside my eyes For tonight For tonight My Loverns My Lovern's now, now, now For now My Lovern's now, now Off My Lovern's now, now For now Legenda por Sônia Ruberti